Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que ele Nunca houve e não haverá O medo vem a todo instante Pra querer minha fé roubar Dizendo você já tentou demais Agora pare de sonhar Então fui ler os meus projetos E comecei a analisar É distante da minha realidade Preciso rabiscar Ouvir a voz de Deus brandar Dizendo filho Espera um pouco Que agora eu vou falar Eu não te trouxe até aqui Para morrer Será que você se esqueceu Eu penso mais alto que você E o meu caminho é maior que o seu Então levante a cabeça E volte a projetar Não risque nada do papal Porque sou fiel pra realizar Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que ele Nunca ouve Não haverá O homem te prometeu E depois se arrependeu Mas fiel é Deus Fiel é Deus Disse que iria te ajudar E depois foi embora Mas fiel é Deus Fiel é Deus Que não falha Não tarda Mas sempre chega Na hora exata Ele não mente Não se arrepende Pois ele zela Por tua palavra Já prepara o coração Pra ver Deus contemplar Essa linda obra Que ele começou Em sua vida E você vai cantar Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que ele Nunca ouve Não haverá Quem começou a boa obra É fiel pra terminar É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que ele Nunca ouve E não haverá Ah, ah, ah Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh